Este ano tem eleição, e você é o juiz. Queremos um novo começo em São Vicente e região. Por isso você tem a oportunidade de fazer a diferença. No PMDB a mudança tem vez e a população tem voz. Venha para o PMDB. As pessoas de bem e os valores da família têm que estar juntas. Acreditamos que é preciso mudar para poder melhorar. É preciso renascer o jeito de como fazer política. Eu acredito nos brasileiros, eu acredito no Brasil.